O outro caiu na água, se bobear hein mano. Eu também acho. Nossa, caiu lá... Nossa do caralho! Não dá pra buscar aquele negócio, tá muito longe. Se bem que dá até, viu? O ideal seria ter um barco só. Ah não, porque o outro lá é bubu. Será que morre se cair embaixo dele? Claro, com certeza. Nossa velho, olha o que eu peguei. Que estranho. Ah, você já pegou tudo já. É lógico. Vou pegar metade aqui. Olha lá o cara dando sopa ali em campo aberto. Espera, espera que ele vai... Não! Ele te viu! Vou fuzilar ele agora. Pode fuzilar? Vou fuzilar. Calma, calma, calma que ele vai chegar mais perto. Boa. Olha o amigo dele lá. Tô vendo. O cara vem pra cima de mim. Vê se eu pego o amigo dele lá na pedra. Você me lembra o cara? Eu já ouvi lá na... Fala da puta. Ele jogou flash. Sai correndo, se esconde. Ele vai vim aqui, eu pego ele. Faz uns barulho aí, vai pro lado, sei lá, distrai ele. Quando ele vim eu pego. Vai ser da hora. Eu tô vendo ele atrás da árvore ali. Eu acho que ele vai jogar uma granada. O pior é que se pegar em mim... Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E aí? Olha se pegou em mim, velho. Fuzil ele aí. Ele aí. Não, eu vou deixar ele chegar na minha frente. Vai ser mais da hora ainda. Eu tô vendo ele. Fuzil, fuzil, fuzil. Calma aí, calma que eu pego e eu vou pegar ele. Vai, 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 vai. Fuzil, fuzil. Ai, que delícia. Vai, 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 vai. Já tem nega aqui dentro. Sim. Já tem nega aqui mesmo. Dei outro cabelo. Deitei um. Não viado, não consegue não viado. O outro voltando lá, ó. Ele pra dentro da casa, ó. O outro vai. Entra, 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 entra. Essa cara aqui eu vou trocar pela 12, mano. Ó o cara lá, ó. Tá lá na pedra lá, ó. Reventamos amigo dele, filho da puta. Eita, será que ele não lutearam? Lutearam, lutearam, não. O que que você fez? Você não vai dar uma dica que ele é roxado. Eita, eu só tenho dano. Não, não, veio o carro aqui, mano. Ah, é mesmo, foi soltando. Vou descer. Tenta matar aí. Tô cuidado com o cara aqui da casa. Eu deixei o cara na merda, mano. Mas não matou. E alguém tentou me acertar, hein. É o cara aqui da casa aqui, eu com certeza. Você sabe que tem nega aqui junto com nós, né? Sim. Ó, tem cara lá no campo aberto também. Nossa, agora você bala pra porra, mano. Cê é louco. O cara não botou mais a cara. Deve que é pra nós pensar que não tá mais aqui. É. Você quer ir lá atrás dele? Não, cê é louco. A gente vai com a doze na mão ali. BUS, BUS, BUS. Já era. Aí, também bota com a doze lá na mão também. Então, aí se eu cair, você mata ele. Ó, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Leila embaixo lá. Levanta o boneco ordinário. Opa, ele tentou me acertar. Ele tentou me acertar. Eu não consegui acertar. Eu não consegui mirar, velho. Porque essa janela é toda fugida. Ele tá lá na porta. Espera. Ó, acertou. Tem dois lá. Tem mais dois lá. Olha lá, deitei um. O amigo dele tá na direita. Tô vendo? Espera. Tá embaixo. É agora que a gente tem que ir, mano. É agora. Vamo, vamo, vamo. Ele vai levantar o amigo dele. Vai. Vamo, vamo, vamo. Vou jogar uma granada lá dentro. Jogou? Aham. Matou? Matei. Tão safado. Caralho, moleque. Ó, tem 1.8x. Ó. Onde que ele tá caindo ali, ó. Fiz da puta. Os dois ali, ó. Puta, um caio conseguiu cair no telhado, mano. Então eu venho pro meu lado aqui. Achei arma. Vê se cê mata. Não morre pra ele, não. Fazendo favor. Beijei. Errei o cheiro, mano. Tá dentro de pistola? Aí, ó. Matei. Aí, de boa, caralho. Aí, começamos bem. Começamos matando já. É foda em primeira pessoa com o cara correndo, velho. Balança pra caralho. Aqui, ó. Não sei, não deu pra mim. Aqui do outro lado da rua. Opa, achei uma dose. Ó, ele tá indo pra você. Consegui. Ah, peguei a arma aqui, mano. Agora vai. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Que nem um doente. Ele tá com uma dose só. Ai, chupi ali. Matou. Chupa aí, trouxão. Aqui, ó. Na casa que eu tô aqui na frente, ó. Tem um só? Um só. Vou pegar dois já, mano. Cadê ele? Tá aqui, ó. Errei. Mata. Tem dois sim, ó, viu? Me derrubei. Cadê ele? Matou? Aqui, ó. Tá rastejando aqui na porta. Tem mais um que atira em mim aí, mano. A morte contou pra mim. Ó a bolha vindo. Agora os cara começam a correr. Vai morrer muito pra... Como falar? Pra área agora. Ué. Mas tá um tiroteio violento ali fora, hein? Tá. Parece que só tá a gente ali. Parece que só tá a gente ali. É, pode crer. Ó o cara correndo ali. Aonde? Aonde? Me fala. Vou abrir fogo nele. Não. Espera, espera, espera. Ele passou correndo ali, ó. Eu tô vendo, vi, vi, vi. Eu não tô mais vendo ele. Olha lá, tá de costa. Tá de costa. Tá de costa aqui pra árvore. Aqui, ó. Ah, vamos atirar. Vai, vai. Atira, tira, tira. Eu tô errando os tiros. Tá batendo no negócio, caralho. Você também tá errando. Aí, o outro cara... O outro cara tá no corpo dele lá. Fica esperto. Tá no corpo dele. A gente errou o tiro por causa dessa merda. Aham, calma. Reclama não. Vou esperar o cara. Vou botar a cara lá. A gente tá fora da árvore agora. Não, velho. Não vou nem ficar mais nessa janela. Aí vai tomar no cu. Eu só fiz barulho. Errei o tiro. Ficou tudo pegando essa merda. É inacreditável como a distância da árvore é exatamente aonde a gente precisa mirar. Tão. Você conseguiu acertar o cara? Acertei dois tiros. O outro cara tava rompendo e foi e matou ele. Você sabe que não vai ter que matar aquele cara e sair e romper, né? Lá e lá. Não, mas a gente tem que romper pro outro lado. O outro cara tá vivo. Pegando na merda janela. Eu vou tirar... Atira, atira, atira. Eu vou jogar uma granada nele ali, velho. Segura aí, segura aí que eu vou jogar granada. Vai. Joga, joga, joga. Joga, joga. Deu dano ali. Quase, em. Vou jogar outra. Joga, joga, joga. Joga mais perto da alfa. É, matou. Caralho. Agora foi. Ele meio que voou mano. Deve ter dado um dano do carai nele. Pega o carro mano, pega o carro. Não vamos de carro não. Vai, pega o carro, vai para mim. Vamos fazer de curva. Vai, vai. Bota nós contra quatro. Bota o carro aqui na frente. Olha, tem uma quatro vezes aqui mano. Caralho, agora sim. Pegue ela para você, pegue ela para você. Se eu precisar eu puxo. Nossa, que cara, coitado. Teve nem tempo de reação. Ficou chovendo granada no cu dele. Falei granada, é bom para porra? Ficou chovendo. Das costas eu acho que não vejo mais ninguém. Tira a arma, né? O cara não fica... O meu coloquei um botão no mouse para tirar a arma. Nossa, a gente vai ter que ir de novo para lá. Vai, vai. Vamos nessa montanha aqui, essa montanha. Vamos para a montanha logo. Deve deita de trás. Não, não, relaxe. Quando o bagulho for dar ruim, a gente pega o carro e vai no maior pau. Oxe, está vindo de carro. Lá daquela casa. Atrás da gente não ficou ninguém? Não, atrás da gente não vem ninguém mais. Olha o cara saindo da casa agora. Vou botar quatro vezes aqui. Lá da frente. Está vendo ali? Vamos pegar ele? Vamos pegar. Abre a porta que vem. Não, pera, pera. O cara... O colega dele está lá atrás da arma. Olha o cara que vai voltar para cá. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. Caiu, caiu. Ei, boa, boa. Mas não fui eu que derrubou não, velho. Foi um outro cara que derrubou ele. Aqui, o cara aqui na negativa nossa. Mas o outro matou. Matou, matou. Sobrou só ele. Não escondei ele. Está vindo aqui agora. Espera. Vamos lá, vamos lá. Nossa, porra. Ele está atrás da árvore. Está, está, está aí. Só a frente aí. Não é nessa árvore aqui não? Ou é a pedra? Ele está atrás da pedra, não é? Está atrás da pedra. Vamos para ele, vamos para ele que vem para cima de nós. Vem, vem, vem. Ah não, é só matar ele aqui, ó. Boa, caralho. Aê, ganhamos uma, velho. Caralho. Tem que fim, caralho. Bem na saideira, hein. Porra. Ela desligou. Uai, porque descarregou o telefone dela, uai. Descarregou o telefone dela. Descarregou o telefone dela. Descarregou o telefone dela. Uai, é. Uai, ela deve ter colocado. Sei não, na hora que ela for, eu vou falar para ela ligar no meu telefone do senhor. Tchau.